no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir, votar a proporção da comissão. Presidência informa o recebendo das seguintes correspondências, ofício da Secretaria, Estado de Justiça e Segurança Pública, ofício da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ofício da Polícia Militar de Minas Gerais, ofício da Secretaria-Geral do Estado de Governo, ofício da Secretaria-Geral do Estado de Planejamento e Gestão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento do deputado Cristiano Xavier, deputado que subscreve e requer de vossa excelência que seja retirado de pauta o UPR 588-2019, nos termos do artigo 131 para o primeiro, combinado com o artigo 32 e 63 do regimento interno. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a prova permaneçam com o segundo. Aprovado. Sobre a mesa, o projeto de lei 778, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, que cria o programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública no Estado de Minas Gerais, PSEG, Minas Gerais vinculada à Secretaria da Segurança Pública. Na qualidade, relator passa a emitir o meu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 778-2023, Comissão de Segurança Pública. Relatório. De autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, o projeto de lei em tela cria o programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública no Estado de Minas Gerais, PSEG, vinculada à Secretaria da Segurança Pública. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública e Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para aparecer em análise preliminar. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opiniou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela comissão que a precedeu. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer enquanto ao mérito nos termos do artigo 88 combinado com o artigo 102, inciso 15 do regimento interno. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 778-2023 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento. Eu tenho que fazer uma emenda aqui, viu, Flávio? Emenda. Eu quero que seja formulado o voto de congratulação. Então, o que é que eu vou fazer uma emenda? A emenda para o superior emenda... Sobre a mesa, requerimento do deputado Lucas Lasmar, requerimento 6814. O requerimento requer que seja formulado o voto de congratulações, cumprimento do tenente BM, Antônio Márcio Vaz de Souza, pelos 15 anos de serviço prestados ao Corpo de Bombeiros Militars de Minas Gerais. Vou botar o requerimento e depois a emenda, Flávio. A emenda para o requerimento. Vamos votar agora a emenda ao requerimento. Em votação, passa a presidência do trabalho ao deputado delegado Cristiano Xavier para que a gente possa colocar em votação a emenda apresentada por esse parlamentar. Recebo e devolvo a palavra ao deputado. Já li a emenda, só votar. Em votação, em votação a emenda dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, retorna a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado delegado Cristiano Xavier. É outro requerimento da Comissão de Participação Popular, requerimento 6827, em torno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público ser justo, pedido de providência para a inclusão do padre Cláudio José da Silva, que atua no Distrito de Piedade, Paralpeba, no município de Burmadinho, no programa de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas em virtude de agressões sofridas por ele no dia 18 de 4 de 2024. Em votação, requerimento. Os deputados com aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Sargento Rodrigues, delegado Cristiano Xavier e professor Cleito. Com o seguinte teor. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Segurança Pública. Os deputados que esse subscreve requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam informados ao governador do Estado, ao vice-governador do Estado, à secretária de Planejamento e Gestão, ao secretário de Governo e ao secretário de Fazenda, a lamentável ocorrência envolvendo a terceira sargenta PM Aline Oliveira Silva, lotada no 19º BPM, que cometeu auto-extermínio na data de hoje em seu local de trabalho. Ela deixa, deixando esposa e dois filhos de 12 e 9 anos de idade. E o esposo também sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados com aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência pede a todos que fiquem de pé em um minuto de silêncio em respeito à morte da sargenta Aline Oliveira Silva, lotada no 19º BPM. Aplausos. 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 Obrigado. A presidência agradece a todos que prestaram essa homenagem pela morte da sargento Aline Oliveira Silva. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado.